Eu tô aqui no showroom da Artes Grand, tem marmoraria própria, tem pedras nacionais importadas e tem preço pra arrasar, enquanto durar o estoque e não deixa pra depois. Vou começar falando de quartzo branco a R$ 990,00 um metro quadrado. Tem mármore branco clássico também, preste atenção, R$ 350,00 um metro quadrado. Granito também, olha, granito preto, negresco, escovado a R$ 399,00 um metro quadrado. E o granito preto São Gabriel a R$ 480,00 um metro quadrado. Preços abaixo do mercado e ainda tem presente pra você. Não deixa pra depois, não bobeia não, hein? Nos pedidos acima de R$ 5.000,00 você ganha uma cuba de brinde. Vem conferir, vem pra cá, traz a planta, você que é consumidor final, você que é arquiteto, decorador. Eles te esperam aqui na Avenida do Oratório, R$ 3.726,00 no Parque São Lucas. Você pode falar com eles no WhatsApp, que é o 910-512-289. E o QR Code tá na tela, é Artes Gran.